Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, que por aqui, graças a Deus, tá tudo bem. Hoje é segunda-feira, dia 12, 12 de março, né? Já é 7 horas da manhã, a gente acordou cedo, a cara da Luna, de quem não tá nada bem, de sono. O cabelo dela tá rebelde, porque foi dormir e tava meio molhado, mas tá bom, né? E a gente tá indo lá na minha mãe, passear um pouquinho, né? Ela falou, eu gosto da minha titia. Falei pra ela, vamos ver a titia, graças, ela ficou toda feliz. Então vamos lá, eu vou pegar a circular. É umas 3 quadras da minha casa, onde pega a circular e com a bolsa e com a Luna, tá bem pesada. Mas então é isso, vem com a gente, passear um pouquinho. Cheguei já em casa, em casa não, na casa da minha mãe. E a gente foi lá buscar o leite. E agora eu vou ajudar a minha mãe a fazer a espirra, amassar umas massas. Depois a gente vai tirar umas fotos. Tentar tirar umas fotos também, né, graças? Tentar, né? Daí eu mostro pra vocês. Então é isso. Fazer as massas aqui, fazer a espirra. É o tamanho da massa. Já passei óleo nas formas, amassei tudo aqui e a Luna tá ali, ó. Minha mãe tá fazendo o recheio. Vai ser recheio de... Minha mão tá limpa, né, gente? Vai ser recheio de frango e recheio de boi, que é carnoída. E a gente vai fazer aqui no cilindro, olha, é mais fácil. E eu vou tirar foto de minha irmã. Vai tirar umas fotos, tentar tirar uma foto que não é Tumblr, só que tentar, né, gente? Porque eu também não sou profissional. Vou tirar uma foto dela, vou mostrar o look dela pra vocês verem. Olha o look dela. Tênis branco. Fiz uma maquiagem, fecha o olho. Passei uma... Um pó... Uma maquiagem, não. Uma sombra. Meio laranjado. Coloquei essa... Coletinha, não sei nem o que faz, o que eu garantei. E isso. Uma das poses. Vamos tentar, né, galera? Tá difícil de esmoguir. Meu, tá indo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Minha mãe aqui. Fala oi. Oi. Não tem o... Deu quanto? Deu 46, fora que não é com o meu. 46, fora que não é com o meu também, né, porque nem merece. É uma delícia. Ela vende 5 reais pra patinha, assim, ó. Que vem com 6. Gente, agora eu tô indo embora, já é 3 e 20, eu tô esperando o ônibus pra ir. Ah, minha irmã tá aqui. Fala oi, que droga. Oi. E a Lu também. Então é isso. Agora eu vou embora. Tô bem cansada, tô descabelada. Tá muito calor. Tô passando mal. Então é isso. Até depois. Oi, meninas. Acabei abandonando um pouquinho o vlog ontem, porque eu cheguei muito cansada e a Luna chegou estressada. E a Luna acabou... criança, né. Eu tava arrumando, fazendo um café da tarde pra eu tomar. E ela abriu o meu armário, pegou o vidro de óleo e jogou. Ficou dançando bailarina no meio. Aí pegou o vinagre, os dois ao mesmo tempo e jogou no chão. Pensa. Nossa, aí depois a gente dormiu, dormiu cedo. 8 e 20 da noite a gente já tava dormindo. Aí acabou que eu não gravei mais nada. Eu tava muito cansada, muito mesmo. E hoje o que que eu fiz? Eu só lavei o chão da cozinha. Tive que esfregar o chão, jogar detergentes, essas coisas pra tirar o óleo que tava bastante. Limpei a casa, só. E a Luna tá aqui, ó. Então é isso. Mas eu não vou fazer mais nada hoje. Eu vou ver se eu vou lá alguns três dias pra vocês. Porque eu não vou fazer nada hoje. E acho que amanhã também não. Então é isso. Até depois. Vem, Dandana. Vem. Vem, vem de pé. De pé. Vem de pé, Dandana. Esperta. Tempo. Olha. Olha a ventaninha aqui. Caiu o mundo aqui. A gente tá passeando hoje. Né, Luna? Olha o look dela. Ó, pulseirinha. Siquetose. Luana. 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 Olha. Peguei um. Já eu mostro pra vocês. Menina, cheguei em casa. É, agora já é quase seis horas. Meu batom tá revocado. Comprei esse óculos aqui pra Luana. Com a gracinha nela. A gente passou no mercado. Fez um monte de coisa. Então é isso. Depois eu falo com vocês mais um pouco. Tá bom? Até daqui a pouco. Meninas, hoje é outro dia. Hoje já é quinta-feira. Eu tô desde segunda-feira tentando vlogar um pouquinho. Porque eu não fiz muita coisa. Daí eu acabei não vlogando muito. Não vlogando. Então. Ontem eu saí com a minha sogra. Filmei bem pouquinho. Porque a gente tava meio com pressa. Eu fui filmando muito. Ontem o que que eu fiz? Eu fui na imobiliária pra ver. Porque essa casa que eu moro, ela é alugada. Fui ver como é que era pra sair. Tem que pagar uma multa. Menos dois anos a gente tá morando aqui. A gente tem que pagar uma multa. Foi pesado, mas fez o quê? Luana tá aqui, ó. E hoje eu não vou fazer nada. Hoje eu só vou limpar a casa mesmo. Passar umas roupas da Luana. E, meninas, é isso. Ai, meu cabelo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o gostei aí embaixo. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra ficar por dentro de tudo que eu posto. E, né? Então, e se você gosta do meu canal, compartilha pra mais gente conhecer meu canal, nosso canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Manda beijo. Manda beijo, Lau. Manda beijo. Manda tchau, então. Dá tchau. Tchau. Manda beijo. Tchau. Tchau. Manda beijo. Tchau. Tchau. Tchau.